Tudo bem? Aqui é o Alexandre Marvila do canal Frutífero com mais um vídeo aqui do meu canal. Pessoal, o vídeo de hoje é sobre esse pé de acerola aqui, pessoal, que está carregado Já tiramos alguma mais acerola do pé aí, mas eu tenho algo para mostrar para vocês aqui interessante que é que esse pé de acerola, pessoal, estava plantado no vaso. Estava porque ele cresceu bastante e furou o balde lá rachou o balde e penetrou pela terra, pessoal. E esse pé de acerola aqui, pessoal, ele dá com força Ó, aqui tem uma mudinha no chão aqui, ó, pode observar, ele dá com força, ó. Está florindo aqui, ó Está florindo bastante e está bastante carregado já também, pessoal, ó Então, se você gostou desse vídeo aí, deixe o seu like, inscreva-se no meu canal, ative o sininho de notificação, pessoal Tá bom? Um forte abraço aí do Alexandre Marvila, do canal Frutífero E aí